Amor, é preciso esse amor, não um consenso, está por ele em mim, vamos voltar, de como sou, já não vai mais, é preciso ser morrer, é preciso morrer, é preciso morrer, é preciso morrer, não um consenso, está por ele em mim, vamos voltar, de como sou, já não vai mais, Amor, é preciso morrer, 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 A CIDADE NO BRASIL Não precisem de aterrar O seu fim, o seu fim Preciso fechar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.